Mulecada é hora do ganso, isso foi muito constrangedor pra minha parte, mas tudo bem, vamos continuar aqui, episódio 3, se acalma, relaxa, esse é um jogo relax, fica tranquilinho aí, pega o seu almoço se for hora de almoçar, se for hora de jantar, pegue sua janta, se for hora, vamos ouvir a história. Ih, ele pulou do penhasco, moleque, basicamente é isso, uou, que bonito, o desenho virou o cenário, de onde ele tava olhando, e eu não tô vendo nada, tinta branca agora que eu jogo, não, eu tenho que me locomover, me locomover, me locomover, localizar pela luz mesmo, a parada é a seguinte, eu tô com um dilema foda na minha vida, que é, ou eu ligo a luz, ah, que é isso, mano, cai no buraco, daí fudeu, eu não enxergo nada, o dilema é muito pior do que esse jogo, do que isso que tá acontecendo no jogo, olha a aranha, mano, agora é a fase que a gente vai ter medo, né, eu não lembrava disso não, que tinha uma fase de medo, mas tem, pelo jeito, essa berinjela, o que que acontece? Ah, ela ilumina o resto, quanto mais eu bato, mais ela ilumina, como é que é? Acho que não, mas aqui tem os pés do gancho, o dilema da minha vida, se você me permite dizer, é o seguinte, ou eu ligo essa luz aqui que tá me iluminando, isso aqui, ó, ou o ventilador, então não dá pra ligar os dois ao mesmo tempo, então se acostume a me ver semi-nul durante um bom tempo, enquanto estiver fazendo 35 graus, Mano, a gente tá no inverno e tá fazendo 35, eu vi o termômetro lá fora, tava 37, velho, 37, vai se fuder, não pode uma coisa, não é de Deus essa temperatura, deixa eu ir na berinjela ali, entrar nessa aqui também, esse cara não cai em nenhum buraco, barranco, entrar em outra caverna, ganso, cadê você, ganso? Eu tenho que ir até o rei, né, eu tenho que subir por esse tronco, deve ser isso, pior que, cara, eu acho que eles não acertaram tanto, viu, no estilo de desenho, ficou muito desenhado, parece que é o gráfico de outro jogo até, isso acho que deu uma, eles levemente não souberam, ó, as aranhas, elas vão pra trás com a luz, tem medo de luz, isso é bom saber, hein, não é que não seja bonito, é bonito, mas tá muito, muito, muito cartunesco, muito mais do que era antes, tá ligado? Parece até outro jogo, assim, tipo um Borderlands da vida, subi aqui, cara, você viu que deu um barulhinho, é um balão, eu achei que não tinha visto, ó, aranha aqui, faz ali, você viu que eu pisei no escuro, ó, quando ele pisa no escuro, ele começa a ficar com, ah, eu consigo bater nas aranhas, ele começa a, ó, ficar com o coração batendo, mano, e as aranhas tão me machucando aqui, só que eu tenho que ir subindo, não posso parar não, moleca, gente, moleca doida, beleza, beleza, caiu a luz aqui, eu tenho que seguir ela, hein, ah, eu posso levar ela pra onde eu quero, mano, porra, isso é louco, hein, trabalhar com a física no jogo, não pensei que eles fossem incluir isso nesse jogo, não, não sei se é física mesmo, se eu vier aqui, eu consigo jogar ela pra trás, consigo, consigo, tipo, tem uma inclinação pra ajudar, pra mostrar mais ou menos pra onde é, pra onde eu tenho que levar essa bola, né, essa boa boleta, boa boleta, mas, ainda assim, eu tenho que fazer a maior parte do trabalho aqui empurrando ela, e ajustando pra onde ela tá indo, vamos indo, vamos indo, que eu tô pintando tudo, mano, tô escurecendo tudo, ó o rei ali na frente, mano, a estátua do rei, né, que é onde a gente viu que ele mora ali, não, não vai embora, boluda, não, eu vou ter que cair aqui, boa, vamos indo, que eu vou seguindo ela, mano, da hora, da hora, isso, hein, tô gostando, sai, show, aranha, tem medo de luz, é, será que tem alergia, luz, aranha, alguma coisa do tipo, vai, bola, anda aí que eu tô chegando, moleque, tá, batemos no, ah, não, a gente vai entrar nessa caverna ainda, vamos entrando, vamos entrando, não pode parar, não, tem água aqui, tá com o cara que tem um balão aqui, viu, mas não sei, vamos continuar, isso aqui vai ter que subir, caiu, boa, ai, não, 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 bola, ai, eu vou ficar no escuro, bola, vem aqui, parte 2, horrível, O Rio de Janeiro, é, não consegui na água, mãe, bola, bola, não faz isso comigo, eu vou ter que fazer no parkour aqui, eu vou ter que fazer no parkour junto com a bola, mano, consigo ela, fazer ela andar mais rápido? Sim, mano, se liga nesse parkour, não sei se vou ter que pular pro outro lado ali, qual que vai ser, vai, boluda, vamos andar aí, pega no tranco aí, vai, é o único jeito que eu tenho de andar, Ah, porque se eu for pra lá, a aranha me come, essa aranha 2D zona aí, dá e eu tenho que seguir a bola, não tem jeito, ali eu vou pular pro outro lado, Olha o sapo, mano, o sapo logo da capa do jogo, ah, ficou com medo, coitado, porque ele aparece logo no início do jogo lá, né, era isso, né, que aparece esse sapo? Eu acho que sim, ai, a bola tá muito rápida, eu vou ter que pular aqui, será? Não, não, tá de boa, tá de bom grado, ai, sai da frente, aranha, porra, essa bola vai ficar presa aqui, né? Mano, e esse barulho aqui, é do que? E esse balão aqui também? É um balão, mano, esse jogo tomou um turno extremamente dark, que eu não estava preparado pra acontecer, vamos aí, bola, bolinha boluda, bolinha boluda, boleta, Marcos Chiesa, e aí, ela passa aqui, passou, consigo pular pra cá, consigo, era desse lado? Puta, eu não tenho certeza, eu espero que se nin, eu espero que se nin, se não eu tô preso, vai, bola, ah, ah, eu sempre acho que a risada do casal B é a mesma do bola, mas não é, mano, é bem parecida, isso vocês tem que admitir, mano, é tipo meio, quer, boa milhaça, quer, 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 ó, cheguei num lugar que tem luz, aqui seria isso, um puzzle? Mano, não sei, eu já caguei tudo, posso subir aqui, é aqui assim, não? Ah, aqui tem história, hein? Vamos ler. Ah, que safado, hein? Ah, famoso narcisista aí, cara, ele quer saber só dele mesmo, daí criou a mulher perfeita, que é ele versão mulher, obviamente. Ô, louco, mano, o que que é isso que eu não tô entendendo? Caralho, o que que aconteceu? Eu sei lá, mas eu passei de fase, lar, nossa, aqui tá muito mais bonito, velho, nossa, que lugar lindo, também, ah, isso foi legal da parte deles, de eu poder sair da escuridão, tá ligado? Ó, tem um balão ali em cima, mas paciência, eu não quero os balões, eu saí de um lugar que é totalmente sombrio, escuro, idoso, entrar nesse lugar bonito, azul, parece até uma blueprint, tá ligado? Aquela, não sei qual é o nome em português, blueprint, é planilha que você constrói a casa, tá ligado? Tem um nome específico, eu não lembro qual que é, como é que eu entro aqui? Por trás não é, tem um balão ali atrás, não sei se tu viu. Aqui por baixo, o que? O que que é isso aqui? Um, dois, hã? Eu crio blocos agora? Mano, eu não lembrava dessa parte nem a pau. Cara, que jogo da hora, velho. Uou, eu posso, caralho, velho, que doido. Não, aqui, eu quero um aqui, um aqui, outro aqui, eu consigo pular nisso? Opa, opa, mano do céu, mano, Jogo de puzzle em primeira pessoa são os melhores, e isso tem que ser admitido pela humanidade. Não tem como, velho, são os jogos mais criativos. Eu podia subir aqui direto, né, não precisar ter que criar outro só pra conseguir subir. Cara, virou até o Against the Wall lá, o jogo que eu joguei aqui, mano. Against the Wall, porra, muito louco, velho, parabéns pros criadores desse jogo, sério. Tô pagando um pau, acho que você percebeu isso, eu só elogio essa porra o dia inteiro, velho. Essa galera aí da Anapuruna Interactive. O cara tentou pintar uns vasos aqui na parede, não deu muito certo. Isso aqui eu tinha que fazer, tipo, uma escada. Tá, isso aqui eu... Ah, achei que eu não conseguia fazer aqui, mas pelo jeito consigo sim. Mas tá muito alto pra mim esse. Tem que fazer um degrauzinho menor. Boa. Entrei. Ah, mas eu caí no outro lado do negócio. Ah, mas continua... Ah, entendi, ele se comunica. Eu sabia que eu já tinha visto isso em algum lugar. Porra, é irado, mano, é irado, é irado. E agora isso aqui? E agora isso aqui, hein? Ah, isso aqui tá com cara de secreto. Ó, ó. Vamos ver o que vai falar. Ah, então a mulher do rei, que era ele, versão feminina, começou... Ela não gostava dos presentes que ele fazia. Ele pintava vários presentes pra ela, mas ela não curtia muito. Quarto do bebê. Em português, em português é bebê. Acho muito engraçado isso. E ela só gostou de um presente, foi um pincel. Ah, moleca doida. Tá vendo isso aqui, né? Vou ter que fazer uma ponte pra eu passar pra lá. É o único jeito. Aqui tem mais história. Todos os dias o rei pintava uma nova divisão da casa. E todos os dias a abandonava. Porque não era suficientemente boa para a sua rainha. Enquanto ele dormia, a rainha passava as noites a pintar criaturas da floresta. Apesar de nunca ter terminado uma que fosse. Passaram cinco meses até o rei reparar que ela estava grávida. Cara, então... Mano do céu. Esse jogo, ele é a história daquele filme... Ai... Mother? É Mother? É, aqui tem uma casa e a galera vai entrando. Nossa, ele é meio de terror assim. Só que ele é uma história da bíblia. Ele faz uma alusão à bíblia. Então, pode ser que o rei é Deus. E a mulher é tipo Gaia, criando as criaturas. Ele fez a terra, ele fez as coisas. Ele criou os materiais e a rainha, ela soprou a vida nos materiais. Se ligou? Vamos pular aqui. Vamos ter que criar essa ponte. Quebrei as pernas, mas tudo bem. Opa! Mas ele mostra onde vai cair a boa boleta aqui. Bolinha boleta. Aqui já está de bom grado, viu? Eu acho. Já vou conseguir passar lá. Agora, como eu volto para lá, talvez seja assim. Não. Claramente não é. Tem que vir nesse gazebo aqui, talvez. O nome disso é gazebo, tá, gente? Não, não, não. Não é gazebo. Tem um outro nome para essa porra. Que é tipo o que tem em toda a cidade de interior. Tem esse treco no meio da pracinha. Gazebo é o nome de rico disso. O nome de pobre é tipo... Alguma coisa a ver com coral, tá ligado? Coralzinha. Tinta coral. Ah, eu não sei. Ai, caí. Mano, a música está bonita que está tocando. Coreto, coreto, coreto. É um coreto isso. Não é um gazebo. É um mansebo. Aí, ó. Trazer para cá, subir essa desgraça. Tá show, tá show. Mano, está ficando bonito de novo o jogo. Está ficando lindo, maravilhoso. Agora eu subo, crio uma escada aqui para conseguir subir no bagulho. Ó, me ajuda aqui, jogo. Sei lá como eu fiz isso, mas eu fiz. Não está o suficiente. Ó, subiu o outro. É que fudeu que eu não consigo subir nele. Desgraça. Eh, esse aqui está menor ainda. Eu consigo deletar isso, mano? Como é que é? Não. Saí aqui. E agora eu... Ah, eu tenho que subir mais, né? Tá, 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 tá. Já saquei. É a Gantt The Wall. Os caras pegaram a ideia da Gantt The Wall. Ou a Gantt The Wall pegou a ideia disso, talvez. Só que aqui eu não posso desenhar, né? Esse pequeno... Problemes. Mas a criatividade do homem não tem limites. Então eu posso fazer isso aqui. Não, não posso porque só vai até aqui. Merda, eu achei que ia fazer uma escada assim. Esse aqui também não vai vir de baixo, né? É, vai dar bom não. Ah, tá, 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 tá. Aqui por dentro, pô. Burrão, hein? Tá, agora eu vou ter que subir nesse de alguma forma. Aqui, aqui. Ganso subiu por aqui, mano. Daqui a pouco eu já posso pegar a escada também. Tem isso. Beleza, eu subo aqui. Agora vem um aqui. Ê, peguei a escada do lado errado. Boa, boa, Monroe. Sobe direitinho no negócio. Essa aqui eu consigo agarrar. Quem tá de camisa preta? Então agarrar. Tá, aqui eu não pego. Aqui eu também não pego. Ah, eu subo aqui por fora. Nice. Ô, desgrama. Subo aqui também. Subo aqui. Ó, ó, ó. Ó o puzzle. Ó o puzzle aqui. Uou, tem um telescópio. Nice. Um observatório. Ah, molecada. Daí eu consigo ver o rei. A cabecinha dele aqui com o pincel. Ele e a rainha lá na casa do caralho na montanha do Journey. Foi antes de sair... É a mesma empresa que fez o Journey? Não. O Journey foi o That Game Company. Mas eles fizeram alguns jogos famosos. Esse Anapurna Entertainment. Ah, eles já... Eles publicaram... Eles publicaram o Journey. É isso mesmo. Então foi... Sei lá. O Journey pode ter sido uma referência a isso. Porque esse jogo é de 2012, caralho. Tá igualzinho ao Journey. Só se eles colocaram depois. Não, deixa eu ver. Tá até alguma coisa errada aí. Journey easter egg. Cara, ele é meio... Esse easter egg aqui. O pessoal... Tem algumas pessoas falando no Reddit. Ninguém fala muito se é do Journey ou se não é. Se é uma coisa do próprio jogo. Parece. Vamos sair daqui. A gente vai descobrir chegando lá. Porque a gente vai chegar lá, mano. Ó, dá uma volta aqui. Ver se eu consigo... Ah. Tá com cara que eu vou ter que pintar alguma coisa aqui, hein. Ah. Olha aí. Faz a rampa. E eu pulo aqui. Foi. Nice. Agora é só passar. Tá tranquilo. Tá favosquilo. Passei. Bate na pera. E é nóis. Se eu caio pra cá, é o único jeito que tem. Segui as pegadas do ganso. Que tá indo pra cá, mas aqui tá escuro. Ah, bicho. Vai ter que ser. Fé no coração das cartas aí. Chegando perto do rei. Mais história. Na noite da véspera da rainha dar à luz, ela partiu. Tudo o que levou foi um quadro inacabado. Quando o rei acordou, não encontrou explicação e nunca viria a encontrar. Ah, tomar no cu o jogo. Vai se fuder esse jogo. A gente é o filho do rei. Por quê? Que contou lá no começo do jogo que você tá indo numa missão pra achar o ganso que é do quadro preferido da sua mãe. Que é o... Sei lá, o que aconteceu lá que sua mãe... Ela pegou fogo a casa e você conseguiu salvar. Eu tô inventando aqui. Alguma coisa aconteceu que tu conseguiu só escolher o quadro do ganso inacabado. Cisne inacabado, que era o quadro favorito da sua mãe. Acabou de falar que o quadro favorito da mulher do rei é o cisne inacabado. A gente é o príncipe? Muito provavelmente. Tá com cara. Vamos ver. E que ela fugiu pra dar à luz. Né? Então a gente vai ter que reencontrar o nosso pai aqui pra trazer a notícia pra ele de que a mãe morreu, talvez. Seja isso, eu acabei de nascer, velho. Eu não sei, não entendi. Entrar no barco. Liga e Boris. Vamos aí, vamos andando. Isso aqui já é o final do jogo, será? Muito possivelmente, hein. Ó, ó, ó a história ali. Ó a história, molecada. Não, tem que pegar, tem que pegar. Parte 5. Monumento do rei. 9 anos. O rei não pintou nada. Então, teve uma visão. Um monumento colossal de si próprio, que seria o seu legado para todo o sempre. É aquilo. Mas ainda nem tinha terminado de pintar o modelo à escala, que tinha mais de 30 metros de altura, quando os seus poderes começaram a falhar. Ah, esse é o modelo de escala. O bagulho ia ser, tipo, mano, ia ser escrotamente maior. Esse aqui é o modelo... A escala tem 30 metros de altura, só pra ter uma ideia. E foi durante 9 anos, ele não pintou nada, e os poderes dele começaram a falhar. E eu tenho 9 anos, então é isso que eu tô supondo aqui. A mulher fugiu um dia antes de dar a luz. Teve o filho, que é a gente. E agora eu tô voltando, que provavelmente eu vou pegar o lugar do rei. Eu acho que vai ser isso, mano. É, deve ser isso. Eu vou ocupar o lugar do meu pai e refazer o reino. Olha a cagada que ele tá fazendo, esse véio. Mano, tá completamente maluco. Putz. É, o que a gente viu naquela luneta que a gente olhou, e tava o rei exatamente nessa mesma posição, virado, olhando pra lareira, sentado. Parecia que ele tava lendo um livro, alguma coisa, mas não, ele tava dormindo. O tempo todo, a gente vai ter que ir lá acordar ele. Ô rei, acorda aí, mãe. Mano, agora vai, agora fodeu. Agora tem um monte de puzzle aqui, não posso subir porque a escada tá com raio. Vou ter que seguir o ganso aqui pra ver onde vai dar. Se eu pegar no raio, eu morro, provavelmente, né? Não sei qual que vai ser. Só que tem um limão aí, beleza. Ai! O que aconteceu, mãe? Ó o alarme, o alarme tá batendo aqui, hein? Mas agora eu posso subir a escada porque ela não tá mais sendo eletrichocutada. Sobe aí, sobe aí, bicho. Desliga o alarme. Não desliga, não desliga. Bom, vai ser bom que pelo menos acorde o rei, né? Já que ele tá dormindo aí. Mano, tô enxergando birosca nenhuma aqui. É um parkour no escuro, velho. É uma escada aqui. Sobe, sobe. Vai reto. Tamo chegando, tamo chegando, mano. Eu acho que o rei mora aqui. Cara, a gente tá chegando perto de fechar o jogo, provavelmente. Ai, meu Deus. Eu tenho que subir na mesa. A mesa vai me levar. Vou pensar rápido. Vai inundar a casa. Ou a estátua aqui tá abaixando. Eu não sei. Eu não entendi. Pode ser qualquer um dos dois. Se a água tá subindo, a casa tá abaixando. Sei lá, mano. Eu não vou tentar entrar nessa porta aqui, não. Eu vou sair pelo buraco de cima. Eu subo aqui nessa escada. Antes que o negócio afunde, mano. Eu tô correndo contra o tempo aqui que essa porra tá afundando. Corre, moleque. Corre, moleque. Que desgraçado. Tô ouvindo o ganso. Ô, ganso. Para de gritar. Tem duas possibilidades. Não, só tem uma. Vou subir aqui. Tá certo. Tem um monte de estrela cadente lá no céu. A lua tá doidona também. Ó, o ganso tá preso. Falta o pescoço do ganso. É real. Eu nunca tinha reparado esse ganso. Falta o seu pescoço, moleque. Vai fazer merda aí sem pescoço, mano. E estamos chegando na portinhola do rei. A estátua tá afundando. Pular na escada. Uh! Subir aqui. Estamos chegando na casa do rei. No quarto do rei. Ah, agora virou. Não tô nem mexendo. Ó o rei aí. Acorda aí, ô. Dormiu do caralho. Enquanto Monroe estava ali a pensar em algo para dizer, a estátua tremeu e a escotilha fechou-se no ápice. Virou um submarino. Agora já não preciso pensar em nada. O rei estava acordado. Ah, o rei acordou, desgraça. E aí? Vai ter que salvar ele. Acho que tem mais um capítulo aí que a gente vai salvar o rei. E aí? E aí?